Todo tipo de vagabundo existe aqui no Cidade Alerta Goiás. Não é da equipe, fora da equipe. Foi preso um homem que se passava por funcionário público, jornalista e policial pra poder aplicar golpes. Douglas Fernandes, que desprestígio é a nossa profissão, meu irmão. É isso, né, minha amiga? Você vê que coisa. Olha, Silvia, esse homem de 54 anos, ele aplicava esse golpe em produtores rurais ali da região do Araguaia, né? Ali da região oeste aqui do nosso estado. E ele utilizava desses artifícios. Às vezes ele era um policial da Patrulha Rural, às vezes ele era um jornalista, né? E às vezes também até auditor da Receita Federal. Tudo isso pra conseguir que os produtores repassassem a ele alguma quantia. Sabe com que, desculpa, Silvia, dele publicar, né, alguma matéria sobre a propriedade rural? E também o que ele estaria fazendo ajudaria principalmente o pessoal da Patrulha Rural a melhorar ainda mais o patrulhamento na zona rural do nosso estado. Inclusive, isso aí, ó, são recibos que ele emitia pra tentar aí dar um pouquinho mais de credibilidade neste golpe. Ao meu lado está o Capitão Cleito, ele que é o responsável, né, pela Patrulha Rural da região oeste. E vai explicar com mais detalhes pra gente como tudo funcionava. Capitão, boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Esse cidadão, nós estamos, o Batalhão Rural, a Polícia Militar está atrás dele já faz um bom tempo. Ele vem aí utilizando vários tipos de, trocando de telefone, utilizando vários nomes, né? Tudo isso como forma de obter vantagem indevida, principalmente dos produtores rurais na região ali do Vale do Araguaia. Ele chegava com que desculpa? Então, o argumento dele seria de que ele fazia parte de uma instituição da Patrulha Rural e que isso daí, o produtor ali, estaria contribuindo para os serviços do Batalhão Rural e também para o serviço, para a atividade policial militar. E quando isso não funcionava mais, ele partia para outras profissões, né? É, justamente. Ele tinha, vocês podem observar na imagem, que ele tinha colete da imprensa, até uma roupa de médico que foi localizada de posto dele e várias anotações também. Ele se passava por vários profissionais, inclusive fiscais, né? Tributários, com a finalidade de obter recursos para divulgação em revista, para divulgação de trabalho. Então, ele era bem argiloso. Capitão, eu já acompanhei o trabalho da Patrulha Rural por diversas vezes e o que a gente nota é que tem, assim, até um vínculo de amizade entre produtor rural e os militares, justamente pelo trabalho que vocês fazem. E a gente sabe também, né, que o pessoal da roça, eles são bastante carismáticos, gostam de sempre estar presenteando. E nisso aí, ele aproveitava da boa vontade desses produtores em até ajudar a própria corporação em adquirir algum material para o próprio trabalho e pegava esse dinheiro para ele, né? Douglas, é importante você falar isso, porque é o seguinte, olha, e deixar um alerta para toda a população. A polícia militar, através do batalhão rural, nós prestamos o nosso serviço, nós já recebemos o nosso salário para isso. Nós não recebemos mais nenhum centavo de quem quer que seja para praticar algum tipo de atividade, algum tipo de serviço. Então, o produtor rural, deixar esse alerta, o produtor rural, o cidadão mesmo, que tem aí benesses de atividades policiais, ou que qualquer que seja, levante suspeita, a patrulha rural, o nosso serviço, nós vamos até a propriedade rural, nós temos a patrulha rural georreferenciada, nós fazemos os cadastros das propriedades rurais e esse serviço de aproximação do produtor rural é totalmente gratuito, totalmente gratuito. Então, nós fazemos isso como uma forma de buscar maior efetividade para o serviço. Inclusive, nisso que o capitão acabou de dizer, tem aquelas plaquinhas, quando a gente está transitando pela zona rural, as plaquinhas, né, essa propriedade é vistoriada pela patrulha rural, até para intimidar os bandidos. Até isso, essas plaquinhas são gratuitas, né? Essas placas são afixadas, são fornecidas pela própria polícia militar, é um serviço totalmente gratuito. É um serviço, nós chamamos de patrulha rural georreferenciada, o policial vai até a propriedade rural e faz o cadastro dessa propriedade e entrega ali no final aquela placa para cadastrar naquela propriedade e, no caso, uma emergência que ele acione aquele telefone. Esse serviço é totalmente gratuito. Capitão Cleito, muito obrigado pela participação aqui no Novamente Silvia. E agora, esse homem foi indiciado por estelionato. É, era tão boa, né, a paz de antigamente na roça, meu Deus, o povo pode ter nem paz mais no meio do mato. Obrigada, capitão, pela sua participação e parabéns mais uma vez. Douglas Fernando, já volto contigo. Obrigado.